Pedofilia em 24 estados brasileiros prende 90 pessoas. A gente se encontra a 1h20, horário de Brasília, no JH. Até lá. O analógico virou passado. Venha ser digital. Somos HD, somos digital, somos Globo. Jornal do Almoço. Oferecimento. Farmácias associadas. Para todos os momentos, aqui você tem amigos. Olá, boa tarde. A situação ficou tensa hoje de manhã durante um protesto no centro de Porto Alegre. Foi por causa de um confronto entre agentes da Guarda Municipal e servidores municipais em greve. Teve empurra, empurra, bate boca e muita confusão. Daqui a pouco o Jornal do Almoço vai explicar o que provocou esse confronto. O tumulto começou por volta das sete e meia da manhã, naquela entrada lateral do prédio administrativo da prefeitura de Porto Alegre. Tem ainda mais estragos provocados pelos temporais aqui no estado. Outras regiões foram atingidas pelas chuvas e pelos vendavais. Em Cruz Alto, os bombeiros distribuíram 270 kits de lonas para pessoas que tiveram as casas destelhadas. Por isso, a semana está terminando com muito trabalho e também com apreensão aqui no estado. Apreensão porque, infelizmente, temos previsão de chuva intensa para esse fim de semana. Daqui a pouco eu trago as informações aí para a sua região. E vamos revelar ainda os detalhes de uma pesquisa que mostra a maioria das pessoas não gosta dos seus trabalhos. Você gosta? Eu vou me informar agora, julho, e estou divagando na mente. Para onde vai? O que vai fazer? Para a mente. Ficar indeciso em relação à profissão é mais comum do que se pensa e não é só coisa de quem recém está entrando no mercado de trabalho. Alguns profissionais com anos de estrada também estão se sentindo meio perdidos, sem saber qual caminho tomar na carreira. Se você também está se fazendo essa pergunta, então não perca agora o Jornal do Almoço. Subiu para 48 o número de municípios afetados pelos temporais. Quase 4 mil casas foram atingidas em todo o estado, como a gente mostra a partir de agora. Em Cruz Alto... ... ...